Tamo junto, GD. Repita o nome aí pra ver se você aprende. Ailson, Forrazão na TV 93. A galera aí toda marcando presença. Obrigado, hein? Obrigado. Não tenho nada, onde eu chego eu sou o rei da balada. Eu não vou olhar nada, puxei e chegou. O pambamá da balada, só que atira a mão. Não tenho caráter santo, mas de bobeu não tenho nada. Onde eu chego eu sou o rei. Mas se você tá depressa em ti, e comigo é assim, não é? E se você tá depressa em ti, e comigo é assim, não é? És tu? Comigo é assim, não é? Comigo é assim, não é? Comigo, basta a liquida. Que não goste, você aí. Nossa, eu ia te rir. E outro salão, mulher, na rua, chego eu sou o rei da balada. Só que atira a boca, tem o cara do santo, que bobeu não tenho nada. Aonde eu chego eu sou o rei da balada. Eu sou uma mulherada, puxei e não é? E outro salão, mulher, na rua, chego eu sou o rei da balada. Cês tão aqui, é? Só que atira a boca, tem o cara do santo, que bobeu não tenho nada. Aonde eu chego eu sou o rei da balada. Se você tá depressa em ti, e comigo é assim, não é? Se você tá depressa em ti, e comigo é assim, não é? Comigo é assim, não é? Comigo é assim Lá para lá para lá para lá para Comigo é assim Comigo é assim Pierpipiripiripiripiripirрradia, ela tá doidona Ela tá louquinha Ela não anda, ela desfila Quando chegar na festa Ela não anda, ela desfila Eu tô de boa e quer dançar Mas ela tá de boa só querendo dançar Quando ela bebe, fica assanhadinha Ela desce o salto E a minha velha ali Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chegar na festa Ela rick nada liga boi Adorei, moinha quer dançar Mas mano, sou querendo dançar Quando ela bebe, consagradinha Faz esse do sal e o Jardim ao pé de alinha E aspiradinho E aspiradinho, e aí moleque E fora da casinha Piripipi pirọi把 E você? Cadê a vitamina aí? Suíto... Ora, crentinho, cedeiros, baixar show! Vai, aquela, vai, aquela, vai! Olha, imagina! Eu tô lá, assim, vai! Gabriel, Edirinho, mostra lá? Traz mocinha! A impressão, hein? Olha, tá ris, me triste sozinho Esqueci, lá, lá, lá! E pra você que duvidou Eu demorei, mas tô aqui Eu tô na minha, eu tô Eu tô bacana Não tenho manhã Não tenho manhã Não tenho manhã Pra você que duvidou Eu demorei, mas tô aqui Eu demorei, mas tô aqui Entre no clima Eu demorei, mas tô aqui Eu demorei, mas tô aqui Eu demorei, mas tô aqui E agora tudo de burrada Olha o lixo Pra onde vai? Pra onde eu vou? Na minha fase Eu já vou ser aqui em vida O que ficou, passou, passou Agora tudo de uma gatilha me liga Pra onde vai, pra onde eu vou Pra me levar, eu já passei Posso até ver Passou, passou Eu sou pra lá, eu sou pra lá Agora, com o GD, comigo é o meu Vitalese, sozinho, esqueci Tô meu lado Vitalese, sozinho, esqueci Tô meu lado Vitalese, sozinho Tô meu lado Vitalese, sozinho, esqueci Tô meu lado Tô meu lado Tô meu lado Vibra, eu achei que dormindo Olha aí Não demorei, mas tô aqui Tô na minha, tô em cima Eu tô bacana Eu tenho amanhã Pra você que duvidou Olha aí Eu demorei, mas tô aqui Eu tô na minha, tô em cima Eu tô bacana Eu tenho amanhã Eu tenho amanhã Agora tô de curradinha Me liga Pra onde vai Pra onde vai Na minha face Eu já passei o que me dá Porque ficou, passou, passou Tô meu lado Vitalese, sozinho Eu to que tinha me lida O que vai Boa de lança, botão Eu tô fazendo Eu já sei o que me dá Porque ficou, passou, passou Até uma capada aqui É Vamos não Quando eu comi, que comi É o meu lado Vitalese, sozinho, esqueci Tô meu lado Vitalese, sozinho, esqueci Tô meu lado Vitalese, sozinho, esqueci Tá me, 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 tá me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL